Alguém sabe que inseto é esse? Olha lá. Vou chegar perto. Olha outro aqui. Mais dois. Tem muito, muito aqui. Que inseto é esse? Me diz aí, se você sabe. Eu não conheço esse inseto. Sabe que inseto é esse? Aqui, olha. Ele dá nesse pé de árvore aqui, olha. Essa árvore. Tem muito, muito, muito. É muito, minha gente. É muito, muito. Não é brincadeira não. O chão tá repleto. É muito. Todo canto tem muito. Olha aqui. Olha aqui a quantidade. É o que mais tem nesse mato aqui todinho. Tem dois aqui. Esse aqui tem a corzinha diferente, tá vendo? Estão grudados aqui os dois. Olha. Tchau, 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 tchau.